Deus é o Senhor. Amém. Você quer ser salvo? Amém. Você crê em Deus? Amém. Sabe que só Deus pode te ajudar? Glória a Deus. Deus é o único Deus. Não tem outro Deus. Não tem por que você chamar de Senhor dos senhores. Ele é o Senhor. Não tem por que você chamar Deus dos deuses. Só Ele é Deus. Quando você fala Deus dos deuses, digamos que você está quebrando o paradigma. Diga assim, Deus dos deuses. Não é Deus dos deuses. É o único Deus. Você vai procurar a Deus só quando você precisa? Quando você está em seu povo? É só assim que você vai a igreja? Você vai adorá-lo? Vai glorificá-lo? É só por isso? Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. Deus me enviará o seu povo. O meu socorro vem do Senhor e o Senhor vem do Senhor. Oh, glória a Deus. Posso me perguntar algo? Você ora. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você o adora, adora a Deus de todo o teu coração? Glória a Deus. Deus é o teu único recurso? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem tratado a Deus como prioridade na sua vida? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça é ter mais coisas do que você não apresentar. Tudo o que é? Você agrada a Deus em tudo que você faz? Ou você, às vezes, dá uma cairinha, tenta-se autoagradar e pensa, ah, Deus vai me perdoar depois. Ah, vou pecar, mas ele vai perdoar. Por fim da aparência do mal. É o certo, né? Porque o inimigo dança pratos. Você é obrigado a comer? Você é obrigado a usufruir esses pratos? Nós não somos obrigados a nada, né? Você rouba a Deus? O que roubamos a Deus? Nos dízimos das ofertas. Você quer ser muito abençoado? Cumpra os mandamentos de Deus. E um dos mandamentos de Deus é trazer todos os dízimos a casa do tesouro. Você já chamou o Deus de Pai? Porque o Deus é o nosso Pai. Portanto, quer ser abençoado? Agrade ao Senhor e não se autoagrade. Você é fiel aos mandamentos de Deus? Você conhece os mandamentos? O nosso bom Deus já disse assim, meu povo perece por falta de conhecimento. Portanto, se você quer conhecer a Deus, conheça a Bíblia, o único livro que o autor está presente. Nós sabemos disso, né? Vamos ler Isaías, capítulo 55, versículo 6. Era para isso que eu estava aqui, né? Mas, você quer ser salvo, né? Ainda há tempo de ser salvo. Amém? E nos cai o Senhor enquanto se pode achar. E nos cai enquanto está perto. Pois sabemos que quando Jesus Cristo voltar, a salvação para todos já era. Já digamos que nós estaremos num outro mundo. Estaremos na Nova Jerusalém, com a nossa coroa incorruptível. Portanto, quer ser salvo? Entregue-me para mim, o Senhor confia em Ele, mas Ele fará hoje. Você é um filho de Deus, certo? Você é um filho rebelde ou um filho desobediente? Aí tem distinção. A rebeldia desagrada a Deus. A obediência agrada a Deus. Salmo 111, versículo 10. O segredo da vitória é a obediência. Deus tem prazer em ter intimidade com você. Portanto, o que é necessário para vocês, ao chegar na sua casa, orar. Repreender todo o potestado principado que está lá. Diga assim, eu repreendo em nome de Jesus todo o principado potestado que está tentando dominar aqui. O diabo, ele quer dominar a nossa casa. Ele não tem nem as chaves da casa dele, como ele quer dominar a nossa casa? Isso, geralmente, o meio da nossa família não é cristão, não serve a Deus, mas nós passamos por isso, né? Mas o que nós devemos fazer é repreender em nome de Jesus. Pois nome do homem sobre esse não há maior que a minha face da terra. Nós sabemos disso, né? E o único caminho que Jesus vai levar para o céu é Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço a oportunidade das palmas do irmão do Senhor. Amém.